relator dessa medida provisória. Olá, deputado, bom dia. Obrigada pela participação aqui no nosso Dia a Dia Rural. Por favor, atualize as informações em relação à MP910 aqui para nós. Existe realmente essa possibilidade de mudança para projeto de lei? Isso significa que o processo deve demorar um pouco mais? É um prazer falar com vocês. Infelizmente, nós perdemos uma grande oportunidade de garantir a regularização fundiária de mais de 90% daqueles produtores rurais com propriedade de seis módulos fiscais. Na verdade, o meu relatório tem um grande avanço em relação ao que vinha proposto na medida provisória, já que nós mantivemos o marco temporal das leis que já existem, do Código Florestal, e a relação aqui na Câmara, os blocos dos partidos. Na verdade, eu acho que não é nem por falta de acordo, porque tanto a bancada ambientalista, quanto outros movimentos concordam com o nosso relatório, mas se nós votássemos aqui, começasse a votação ontem, houve muitas obstruções, e não terminássemos ainda ontem, corria o risco dela ir para o Senado e ela caducar, já que o prazo da vigência dela é na terça-feira. Para mim, isso é muito ruim para o Brasil, porque o pior problema para nós é continuar como está, já que nós estamos trazendo uma grande inovação, que é o censureamento remoto, a imagem de satélite, para ajudar o governo, ajudar o INCRA a regularizar, como eu disse, milhares e milhares de famílias que esperam, talvez adeptas, os documentos da sua propriedade. Deputado, esse assunto já foi mencionado, retomado, nessa reunião que estava marcada para agora de manhã, essa sessão remota que tem sido realizada pela Câmara, e realmente essa é a definição, agora o assunto só volta a ser discutido semana que vem, e aí na forma de projeto de lei, é isso mesmo, a gente não deve mais aguardar a votação da MP até o dia 19, que é o dia que ela perde a validade. É, a medida provisória não tem mais tempo para votar, ela perde a validade até essa feira. O que ficou combinado é que o meu relatório se transforma num projeto de lei e com requerimento de urgência para ele ser votado até na quarta-feira da próxima semana. Essa é a nossa expectativa. Ainda não aconteceu a reunião de líderes, foi adiada para o início dessa tarde, às 14 horas, e nós estamos aqui tentando o máximo possível, contando com o apoio da ministra Tereza Cristina, da Frente Parlamentar da Agropecuária, do INCRA, e também dos líderes que estão aqui em Brasília, outros remotamente dos seus estados, a gente fazer esse grande passo para ajudar a agricultura brasileira. Certo, deputado. Para a gente finalizar, realmente é um projeto muito importante, muito aguardado, defendido pelo setor agropecuário, enfim, muitos pequenos, aliás, milhares de pequenos produtores podem ser beneficiados e receberem, finalmente, o título de suas terras. Olha, das propriedades do governo, 78% são até um modo fiscal. Esse 78%, mais de 100 mil, 150 mil pequenos produtores, é como se o cidadão que não tem identidade CPF, já que não tem o documento da terra. Ele não consegue nem se aposentar no momento adequado, quando ele completar a sua idade. Então, a pior coisa para proteger a Amazônia e para cuidar desses agricultores é não tendo essa medida provisória aprovada. muitas pessoas que não conhecem o campo, não sabem da lida diária que o homem e a mulher do campo fazem todo dia, têm esse assunto, não têm esse assunto tecnicamente resolvido e acham que essa medida provisória seria para ajudar a grilagem, a ocupação de terra. E, ao contrário, quando no meu relatório eu mantive as leis do Código Florestal, a lei do Terra Legal e a lei de 2017, na verdade, nós estamos garantindo e dizendo ao mundo e ao próprio Brasil que não vale a pena ocupar terra no Brasil, que o governo tem uma lei séria que não vai regularizar quem ocupar ilegalmente, de forma irregular, mas sim aqueles que têm a ocupação massa, tranquila e que querem a terra para produzir sustento e, inclusive, produzir excedentes para garantir e alimentar a todos nós. Deputado, o Tavinho também está aqui conosco, conectado no nosso programa e quer participar da nossa entrevista. Tavinho, fica à vontade para conversar também com o deputado. Bom dia, Zé Silva. Bom falar com você mais uma vez. Quanto tempo, Tavinho. Prazer. Tudo meu, mas está fazendo um trabalho bom aí em Brasília, você e a FPA. E com a força da FPA, mesmo assim, vocês não conseguem trabalhar para aprovar o que é que está emperrando. E eu te pergunto, eu pergunto não, eu cito um ponto importante que você colocou aí na sua fala, que é a regularização desse trabalhador. A partir desse momento, ele vai ter com a terra regularizada, o seu produto regularizado, comercialização regularizada, empregos regularizados, pagamento de impostos regularizado. Isso é bom para o Estado? É, com certeza, Tavinho. Na verdade, ontem, o primeiro requerimento de obstrução, nós tivemos o dobro dos votos que teve aqueles que queriam retirar de pauta. Mas, na política, não só os votos resolvem. É preciso também ter essa convergência, até para que tivesse a certeza de que aprovada aquela seria aprovada no Senado também. E, como você mesmo disse, esse proprietário que não tem o documento da terra, são 21 políticas do governo, como você disse, o PRONAC, os financiamentos. E também é o seguinte, você imagina um produtor que tem uma pequena área do modo fiscal, que é o tamanho mínimo de uma propriedade para a família sobreviver, ele cuida, como cada uma pessoa, cuida do seu apartamento, do seu escritório. Então, a melhor maneira de proteger a Amazônia contra a queimada, contra o desmatamento ilegal, é garantindo pelo menos mais de 200 mil CPF, ou seja, mais de 200 mil proprietários que, tendo o documento da terra, ele é o primeiro interessado. Ninguém quer apoiar o desmatamento ilegal, a ocupação ilegal. Mas nós queremos que esses mais de 200 mil, ter o CPF, ter o documento da terra, ele que vai ajudar o Brasil a cuidar. O governo, essas terras são do governo, o governo é um peste para cuidar da terra. Se fosse assim, a Amazônia não tinha desmatamento ilegal, queimada ilegal. Então, por isso que é importante a regularização fundiária. Para mim, é a política mais justa para você garantir segurança jurídica para o campo e justiça social para esses proprietários, especialmente os de pequeno porte. Verdade, Zé Silva. Tanto que, para conquistar a fronteira do Centro-Oeste, naquela época, o governo liberou que os colonizadores desmatassem. Era uma medida legal que hoje é criticada por muita gente, achando que aqueles pioneiros foram desmatadores, se não desbravadores, autorizados pelo governo. Obrigado, Zé Silva. Abraço. Obrigado. Abraço também, abraço da Ana. Muito obrigada, deputado Zé Silva, pela participação aqui no nosso Dia a Dia Rural. Até uma próxima oportunidade aí com novas informações. Obrigada. Eu sigo por aqui. A gente vai fazer mais um rápido intervalo. Já já voltamos com mais Dia a Dia Rural para você, com Terra Viva, o canal que planta e cria o futuro. Eu sigo por aqui. Tudo bem. Eu sigo. Eu sigo. Eu sigo. Amém.